Sobe para 23 o número de pessoas com coronavírus que tiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, Bolsonaro afirmou que há mais quatro casos confirmados de coronavírus entre seus assessores, que estavam na comitiva que viajou com ele para os Estados Unidos. O presidente confirmou que apresentaram resultado positivo para a Covid-19 os exames de seu ajudante de ordens, Major Cid, do assessor internacional da presidência, Felipe Martins, do diretor do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Soares e do chefe do cerimonial, Carlos França. Ao menos 23 pessoas que estavam na viagem estão infectadas. Mesmo depois de ter tido contato com essas pessoas, Bolsonaro afirmou que manterá sua rotina de trabalho no Palácio do Planalto e que poderá fazer novos testes. Toda a família deu negativo em casa. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás, nem fiquei sabendo. Talvez. E estou com anticorpo. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou hoje que nos próximos dias fará o teste para verificar se foi infectado com o novo coronavírus. O chefe do SCTF está em isolamento em casa, após o contato com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com a doença. Segundo Toffoli, na própria casa, ele tem ficado isolado, sem ficar nos mesmos espaços que a filha e a secretária. Do núcleo próximo do presidente Bolsonaro estão com o coronavírus. Os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o chefe da SECOM, Fábio Weingarten. Todos estavam na comitiva que viajou aos Estados Unidos com Bolsonaro. E aí Obrigado.